A aula, o treino terminou, só mais um tempinho, tô voltando pra minha casa. Bom, foi o último treino dessa semana e o último treino que eu fiz no dia de semana. Então, agora eu vou treinar de final de semana e foi um treino muito bom, sem comentários de como foi bom. É difícil. Vai ser muito difícil, muito difícil eu me adaptar nas aulas de sábado, porque eu já me habituei a essas aulas de dia de semana, esse ritmo, a esse grupo, às pessoas. Vai ser muito difícil, muito difícil. É insubstituível. Nem dá pra comparar, né? Nem dá pra comparar, como eu já venho falando pra vocês, que vai ser difícil, vai ser difícil, né? Foi maravilhoso. Novamente, aquela aula, super aula, é sempre uma aula mais legal do que a outra. Sempre uma aula, sempre um aprendizado. Eu sempre volto muito bem, me sentindo muito bem, renovada. E hoje, a aula, praticamente, foi com o Jô, né? Nós fizemos uma aula que o sensei ensinou pra gente o Catar 13. Foi muito interessante, muito interessante. Eu nunca tinha feito o Catar 13, nunca tinha. E o Catar 13, ele vai juntando as várias técnicas de Jô que a gente aprende, né? Durante os treinos, né? E que a gente executa nos exames. Então, eu fui vendo que a gente faz o Rassô, a gente faz... A gente faz várias técnicas, né? No Catar 13, é uma combinação, né? É como se fosse... É um Catar, né? É um... É uma coreografia, o Catar 13. É uma coreografia que junta, né? Várias técnicas de Jô e faz uma coreografia. É muito bonito o Catar 13. É muito bonito, muito bonito. É o que o sensei falou mesmo. Não é um Catar simples, mas assim, eu tive dificuldade porque... Eu tenho muita dificuldade com o Jô ainda, né? Eu tô treinando com o Jô. Eu ainda tenho dificuldade com o Jô. E assim, eu tenho um pouco de... Eu tenho dificuldade com a coordenação motora, né? E é interessante uma coisa que o sensei falou. Ele falou uma coisa muito interessante que funcionou muito pra mim, né? Ele acabou de falar, funcionou. Ele falou assim, não pense, deixe o corpo executar a técnica. Ele acabou de falar isso, eu consegui executar a técnica. Porque tem algumas técnicas de Jô, porque eu vou ter que apresentar, né? Da décima primeira à vigésima. Técnicas de Jô. E tem alguns Rassôs que eu estou com uma certa dificuldade de memorizar. Que é o Tsuki, o Shiro. Eu estou com uma certa dificuldade na hora da mudança de mão. Porque eu tenho que fazer várias mudanças de mão. E eu tô me embananando um pouco nessa parte. A mudança de mão tá me embananando, né? E o sensei, antes de fazer essa técnica, o sensei... Porque o Douglas também tá treinando com a gente, né? Ele é faixa branca. E aí, o Douglas nunca tinha feito essas técnicas, né? Do Jô. Porque ele tá fazendo as técnicas da faixa amarela, né? E aí, o sensei falou uma coisa muito interessante pra ele que me ajudou bastante. Ele tava com dificuldade de fazer exatamente essa técnica. Que eu estou com dificuldade, né? Ele falou, Douglas, não pense. Execute. Quando ele falou isso, eu fiz e eu consegui fazer a técnica. Exatamente essa, o Tsuki, o Shiro. Que não é exatamente esse nome. Mas eu memorizei assim, porque eu tenho que fazer uma virada. Eu tenho que fazer o Rassô, o Tsuki, o Shiro, que é o pra trás, né? Eu faço o Tsuki pra trás, né? Com o Jô. É a técnica que eu tô com mais dificuldade, né? No Jô. O Gidari também, eu tô com um pouco de dificuldade nas viradas, mas assim. Então, o sensei, ele fala exatamente o ponto. Foi ele falar, eu fiz, eu consegui fazer, né? Ele falou, eu fiz. Então, é a cereja do bolo que o sensei fala, né? Ele falou, não pense, execute. Eu não pensei, executei, consegui fazer. Então, assim, o Aikido, o Aikido é aquilo. Você tem que deixar o corpo fazer, entendeu? Você não pode ficar pensando muito mesmo. Se você começar a pensar, muito trava. Trava mesmo. É batata isso. Pra mim, é batata. Se você pensar muito, trava. Tem que deixar o corpo relaxar. Porque quando você tem dificuldade numa técnica, você fica tenso. E aí, você começa a pensar, né? A forçar a tua mente, né? Ah, não, é assim. Você começa a forçar. Aí, fica pior, entendeu? Porque aí, trava mesmo, né? Então, você tem que relaxar e deixar o corpo fazer. Porque o corpo memorizou já. Você já treinou várias vezes, né? O corpo já memorizou. Você tem que confiar nele, né? Então, foi uma aula muito boa, gente. Muito boa. Nós, praticamente, treinamos, praticamente, só com o Jô, né? Foi um treino com o Jô, com as técnicas de Jô. Treinamos o Catar 13, que é muito bonito. Que é um conjunto, né? É uma combinação de várias técnicas do Jô. Várias técnicas. Nós executamos várias vezes o Catar 13, até que nós memorizássemos, né? Esse Catar 13, conseguimos fazer, conseguimos acertar, né? Erramos um pouquinho, mas conseguimos, pelo menos, acertar um pouquinho. Aqui foi o que o Sensei falou. Nós vamos ter que praticar mais, mas nós já conseguimos entender. Depois, nós fizemos o Jô Tori. O Jô Tori, né? Que é o lançamento. O lançamento com o Jô. É tipo um Jô Asa, mas com o Jô. Que foi muito interessante também, porque você trabalha a intenção. E aí, você trabalha com o Jô, né? E aí, é muito interessante isso. E depois, o Samuel, meu colega, que agora está com a faixa roxa, que me ajudou bastante, muito, muito, muito. Treinou comigo as técnicas de roxa. Eu pedi para ele treinar comigo. Ele me ajudou muito, 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 muito. Então, eu vou pedir para ele treinar sempre comigo, depois da aula, né? Ele me ajudou muito, muito. Ele está me ajudando muito. E foi muito bom ele treinar as técnicas de faixa roxa, porque eu consegui ficar mais calma, mais tranquila, né? Eu consegui fazer. Se eu treinar todo dia, depois da aula, todas as aulas, né? De sábado, se eu treinar um pouquinho, pelo menos uma vez cada técnica da roxa, até agosto, eu vou conseguir ficar tranquila, né? Se eu conseguir treinar umas duas vezes cada técnica, eu vou conseguir ficar mais tranquila, né? Mais tranquila, mais segura. Então, ele falou que vai treinar comigo, né? E o Douglas também vai me ajudar. Então, gente, é muito importante a gente contar com os amigos. É muito importante. A gente precisa dos amigos, né? Os amigos ajudam a gente muito nos treinos, os senseis. É uma caminhada coletiva, né? É uma caminhada coletiva. A caminhada, eu acho que a caminhada na vida, ela é coletiva. É interessante, eu vou casar isso com um filme que eu assisti. Eu assisti um filme esses dias, muito interessante, que eu tinha assistido há uns anos atrás, e que é um filme que eu gosto muito, e que me matou bastante, né? Bastante. Eu me identifico muito com esse filme. Ele chama Na Natureza Selvagem. Eu me identifico muito com a história desse protagonista. É baseado em fatos reais. É baseado num rapaz, numa pessoa, né? Que é o seguinte, é um rapaz que ele se forma em direito. E ele resolve largar tudo e sair pelo mundo. Ele resolve sair pelo mundo, ele larga tudo, família. Ele é um cara de classe média, né? Classe média. Ele se forma, ele acaba de se formar em direito, mas ele é uma pessoa que ele não se encontra, né? Ele não se encontra. Parece que nada faz muito sentido pra ele, né? Ele não quer casar, ele não quer ter filhos, ele não quer construir ter família, ele não quer, entendeu? Ele é uma busca, né? É uma busca que ele não se encontra, né? Essas coisas tradicionais não fazem sentido pra ele, né? Então, ele resolve e ele questiona o sistema. Ele é uma pessoa muito crítica, lia muito, né? Uma pessoa muito intelectual. Ele lia muito um filósofo que eu gosto muito. É o Tureu, 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 Tureu. É o Tostói. Ele lia muito esses filósofos, né? Que eram muito ligados à natureza, que criticavam o sistema, capitalista, o consumo exagerado, né? Então, esse rapaz, ele é um rapaz muito crítico, né? Com o sistema, com o sumiço, né? Que as pessoas não têm com o mesmo, com as outras, né? E ele resolve sair pelo mundo. E ele sai só com uma mochila, sem dinheiro, sem nada. Ele dá e dá tudo. Hotel, e... E... E é como desculpa. E... 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 3 4 3 4 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 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 16 16 15 16 16 16 Música 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 E aí ele mora lá, né, ele começa a morar lá No meio do mato, assim, né E aí E aí ele monta um lugar pra ele ficar, né Começa a se alimentar de plantas e de frutas Só que é o seguinte Ele, num determinado momento, ele tá com tanta fome Que ele come uma planta, uma planta, uma fruta Só que ele não vê que a fruta é venenosa Ele come uma fruta venenosa E aí, só que ele levou vários livros, né Ele era uma pessoa que lia muito, né E ele levou vários livros pra pesquisar, né O que ele podia comer, o que ele não podia comer Aí ele descobre que ele comeu uma fruta venenosa, né Uma planta venenosa Aí ele vai, ele começa a morrer, né Ele começa a escrever Ele vai escrevendo, mas ele sabe que ele já tá morrendo, né Ele vai morrer, ele não vai conseguir se salvar Ele vai já entrando num processo, né De envenenamento Aí no fim ele constata isso E ele deixa isso escrito, né Ele deixa as memórias dele escritas Ele deixa isso escrito Que você não consegue, né Não é possível você ser feliz Se você não compartilha, né Se você não vive em coletividade, né Então ele muda a vivência dele Se você progredir, você evoluir Se você não tiver ajuda de colégio, assim Gente, é uma evolução coletiva, né É uma evolução coletiva Não é só na arte possível, é na vida, né Então, esse filme Eu casei esse filme Que eu tô Desvenciando, né Então, é um filme muito interessante, né E é um filme que eu tenho uma identificação muito grande, né Com a história, né Com a história, né Com a história do cara Com a busca Com as reflexões dele, né Com a personagem É um filme que eu assisto sempre Todas vezes que eu assisto É um filme que me Que me marcou bastante, né E ele Chega a ver essa constatação, né Eu acho que no começo Quando eu comecei No ano que eu dou Eu também tinha essa visão, né Do isolamento Eu achava que era possível, né Uma evolução individual Até um certo ponto, sim, né Eu acho que Totalmente individual, não, né Isso é possível de um Shhh 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 Muito bom, muito bom, né Então Eu tô tendo a sua ajuda, né Nesses treinos E tá sendo bom Foi muito bom O treino hoje foi muito bom Foi muito bom Eu acho que aprendi A questão da solidariedade, né A ajuda, né Solidariedade Com colega Com tudo Um pouco, né E aprendi um catatriz Aprendi Uma Com técnicas novas, né E também aprendi A trabalhar melhor A atenção Muito importante a atenção, né No emprego E, por exemplo, Ficar relaxado, né Relaxar Acreditar na memória corporal Pra gente encontrar O que é isso, gente Pra muito bom O que é isso? O que é isso? O que é isso?